Ondulações de mudança Fronteira do reino dos elfos com a teocracia slani O rei elfo não estava infeliz. Este era um estado incomum para ele porque seu estado emocional habitual era o tédio ou raiva. Com ataques ocasionais de luxúria direcionados às mulheres de seu povo, as casadas eram suas favoritas. Humilhando os maridos e observando sua agonia enquanto suas esposas iam para a cama do rei e tendo que cuidar de suas esposas então quebradas no dia seguinte, ou semana, ou mês, enquanto choravam a memória de seu tempo nos braços de um monstro. Essas eram algumas de suas poucas diversões no tédio interminável de sua existência, mas isso era algo novo. Uma guerra contra a teocracia falhou em conceder-lhe os filhos fortes que ele precisava, uma guerra contra o rei feiticeiro, e o, o que quer que fossem, do reino sagrado Roble. Isso pode resolver. Ele olhou para sua cópia do tratado, fez questão de trazê-lo junto. Ele jogou uma adaga nele, e ela atravessou um canto, e ficou presa na parede de madeira. Profanar o documento era um passatempo agradável, tanto que ele transformou isso em um jogo. Ele jogou outra faca, e outra pequena lasca foi cortada. O jogo era simples, o tratado seria mantido até que ele o cortasse em pedaços, dessa maneira, mais de 25% dele já havia sido cortado, desapareceria completamente muito antes de ele chegar às colinas de Abelion. Uma batida ecoou na porta da carruagem. Entra, idiota! Ele disse com desdém, e uma figura esbelta abriu a porta, e curvou-se profundamente. Senhor, nossas forças estão sendo abordadas por um contato da teocracia, eles dizem que tem 25 mil prontos para se juntar à nossa linha de marcha. Então peça para eles fazerem isso, idiota, e faça essa formação se mover novamente. Ele estalou, e jogou uma adaga com força casual na direção do infeliz mensageiro. Bateu na porta, e passou por ela, empalando-se no pé do sujeito. Ele desabou, agarrando o ferimento, e se debatendo inutilmente. Inútil! Todos os meus filhos são tão inúteis. Não conseguem nem fechar a maldita porta. Ele disse, e fechou a porta enquanto o jovem lutava para se levantar. Irrantel O Lorde Dragão Platina estava gostando de sua visita ao Distrito do Mercado, tinha uma enorme variedade de produtos, alguns dos quais ele nunca tinha visto antes, uma infinidade de itens criados com runas destinados ao uso comum, facas de cozinha que não precisavam ser afiadas, e celas que reduzissem o peso do cavaleiro sobre o cavalo. Era uma bonança mágica. Mas o que mais lhe interessava eram os brinquedos. Ele pegou um conjunto de soldadinhos de brinquedo, e se aproximou do comerciante que os vendia. O que há de tão especial nisso? Eles são um pouco caros, custando três pratas. Não são? O comerciante riu. Ah, não, aqueles soldadinhos de brinquedo estão encantados. Veja, observe isso. Ele exclamou com orgulho, e pegou os do Lorde Dragão Platina, e colocou-os sobre a mesa na frente dele em dois lados. Cavaleiros vermelhos, avancem para a esquerda cinco. Infantaria branca, avancem para a direita três. Após cada ordem, um conjunto deles movia-se um pequeno espaço, ele dava vários outros comandos, e quando os cavaleiros estavam perto da infantaria, ele dizia. Cavaleiros vermelhos, ataqueem a infantaria mais próxima. E eles moveram rapidamente o último pedaço de espaço, e pequenos movimentos rápidos mostravam-nos lutando entre si, e logo apenas os cavaleiros ainda estavam de pé. O Lorde Dragão Platina olhou para isso perplexo. Como? Como? Ele não conseguiu completar a frase antes que o comerciante risse. É realmente simples. Bem, esses não são encantamentos realmente fortes. As pequenas figuras só podem aceitar alguns comandos, e isso deve ser feito com tabuleiros de jogos, mas as crianças parecem realmente gostar, travando essas batalhas simuladas. As figuras não são inteligentes, não sentem nada, e sua aparência de combate é na verdade apenas movimentos predeterminados com base em suas escolhas. Mas por mais simples que seja a magia, ainda leva um tempo para ser feita, é por isso que custa algumas moedas de prata. O comerciante explicou. Francamente, por apenas três pratas, é uma grande pechincha. O Lorde Dragão Platina foi forçado a concordar, e entregou três pratas sem reclamar. Quem faz isso? Ele perguntou. Aparentemente foi um projeto de um estudante da Guilda de Magos, ele conseguiu algo chamado patente que permite que ele, e eles sozinho produzam este jogo por sete anos, e a primeira rodada de vendas permitiu que ele contratasse outros estudantes, eles comprassem as figuras a granel, encantá-los em grande número, e depois fazer com que trabalhadores regulares os montem em conjuntos que são vendidos diretamente à Guilda dos Comerciantes que, por sua vez, nos licencia para vendê-los, depois de sete anos, qualquer um pode fabricá-los, e qualquer um pode vendê-los, mas a essa altura, o fabricante original, e seus sócios estarão todos ricos. Assim que alguém conseguir, esperamos que o preço caia muito, e então a maioria das pessoas poderá comprá-lo. O comerciante sorriu feliz enquanto embolsava as moedas. Muito. Engenhoso. O Lorde Dragão Platina disse. Então o governo do rei feiticeiro tem sido muito bom para você. Tem sido, é por isso que eu o adoro como Deus do comércio, e dos negócios justos. O comerciante respondeu. O Lorde Dragão Platina ergueu uma sobrancelha. Ele não é o Deus da justiça, foi assim que ouvi falar dele. O comerciante riu. Como se um Deus pudesse ser tão facilmente limitado, para pessoas como Neia Baraja ele é o Deus da justiça, para os aventureiros ele geralmente é o Deus da coragem, para outros ele é o Deus da morte, ou o Deus da magia, ou o Deus da guerra ou do orgulho, ou uma centena, ou mil, outras coisas. Quando o chamamos de Deus dessas coisas, não queremos dizer que essas características vêm dele, queremos dizer que o imitamos em dar o melhor de si em todas essas coisas, e focar em nossos valores fundamentais como indivíduos. Não tem o conflito com alguém que o chama de Deus da magia, nem essa pessoa tem problemas com alguém que o chama de Deus da vida, nem com quem o chama de Deus da morte. A adoração para nós não é simplesmente um ato de submissão, é um ato de reflexão sobre nossos valores, e quem somos, e quem queremos ser, e quem queremos evitar ser. Nossa fé chama para nos desafiarmos, para sermos melhores do que éramos, mais fortes do que éramos, para nos esforçarmos para tornar nossos lares, comunidades, e vidas melhores, para sermos bons vizinhos, pais, filhos, e até bons estranhos. O Lorde Dragão Platina não conseguiu pensar em nada para dizer sobre isso. Eu, vejo, bem, isso é muito educativo, você me deu muito em que pensar. Foi uma declaração honesta, e ele ainda estava pensando em seu quarto no hotel quando o Lorde Dragão Obsidiano se juntou a ele. O que você encontrou? O Lorde Dragão Platina perguntou enquanto olhava para seu colega recém-chegado. O Lorde Dragão Obsidiano sentou-se na cadeira à sua frente. Tentei encontrar escravos, não encontrei escravos, encontrei ex-escravos. Mas nenhum escravo, apenas ex-escravos que estavam construindo novas vidas. Encontrei um ex-guarda que virou avetureiro que aparentemente prestou um serviço a Neia Baraja, e foi resgatado pelo rei feiticeiro, e recebeu uma chance de uma nova vida como recompensa. Ele não tinha nada além de coisas boas a dizer. Tentei encontrar um bairro pobre, e em vez disso, encontrei um comércio crescente, tentei encontrar a ignorância. E encontrei escolas. Aprendi que a taxa de alfabetização tem aumentado, e que os administradores mortos-vivos têm sido totalmente incorruptíveis. Achei que pelo menos um de nós encontraria um ponto fraco sórdido nesta cidade. Ele recostou-se na cadeira, e deixou os braços caírem ao lado do corpo fingindo exaustão. Já se passaram três dias, talvez ele realmente seja o que parece por sua conduta, se isso é um truque. Não consigo encontrar o final do jogo. Falando em jogos. O Lorde Dragão Platina começou. Olha o que encontrei, quero experimentar. Ele disse, e tirou o pequeno saco de soldadinhos de brinquedo, e os colocou sobre a mesa. Você quer ser vermelho? Ou branco? Cidade de Prate. Neia Baraja era uma mulher muito feliz, elfo após elfo a abraçou, jovens elfos a chamavam de irmã mais velha, e as fileiras da justiça negra aumentaram muito com essa adição às fileiras, ela tinha certeza de que seus outros oficiais logo estariam equipando os vines, e os mineiros de sangue com equipamento adequado, e com o exército adequado. Seria hora de enfrentar remédios custódio novamente em breve. A cadela tinha que morrer. Mas isso não estava em sua mente agora, ela fez suas saudações, e desempenhou o papel de papa devotada que era, e quando o último se foi, ela foi até o quarto de hotel de Tinamok. Ela o encontrou com bastante facilidade, e foi rapidamente encaminhada para uma suíte luxuosa. O hotel era exatamente o que você esperaria de um comerciante de sucesso. Os tapetes eram grossos, e os móveis ornamentados, com mesas de mármore, e móveis lisos de madeira de alta qualidade com almofadas revestidas de seda costuradas. Velas iluminavam o caminho, e banhavam o quarto com uma luz dourada enquanto ela subia às escadas, à sua frente caminhavam criado bem vestido, com as costas retas, e as roupas perfeitamente limpas. Cada passo seu estava à mesma distância do último, ele era quase tão impressionante em sua dignidade quanto Sebas, pelo menos aos olhos relativamente inexperientes de Neia. Ela agradeceu ao homem, e entregou-lhe uma moeda de prata em agradecimento quando chegaram ao quarto apropriado. Ela bateu três vezes na porta lisa manchada de vermelho, e de dentro uma voz familiar permitiu a entrada. Ela abriu com gosto, fechou rapidamente atrás de si, e depois de alguns longos passos ela o abraçou pela segunda vez naquele dia. Então, vamos à primeira coisa. Ela disse, percebendo que Cezé e Scana já estavam esperando em uma mesa na grande sala. Você serve um pouco de vinho, e depois nos conta o que tem feito. Ela sorriu, e caminhou até a mesa, e sentou-se entre Scana e Cezé. Tudo bem, é justo. Ele riu, e tirou uma garrafa de um armário próximo, e trouxe-a para a mesa. Ele encheu cada copo, inclusive um para si, e sentou-se. Depois que saímos de Vemark, fomos para a sudoeste, seguindo a estrada ao longo da rota esperada, mas então, em vez de seguirmos em direção à costa, nos aventuramos mais ao sul, e pegamos a estrada para leste, mas isso é o importante. Nossos batedores avistaram os navios da Teocracia quando foram para o oeste em busca de problemas, muitos deles, a Teocracia Slane deve ter embarcado há algum tempo para ter feito toda a volta para chegar lá, então podemos nos considerar sortudos por não termos acabado na frente deles. Pelo que vimos, eles estavam indo para o norte, o que significa que provavelmente iriam se unir a Remédios Custódio. Neia franziu a testa, e trocou um olhar com Cezé, e Scanna. Remédios tentou nos emboscar, mas ela nunca nos perseguiu com seriedade depois de ver Mark, nos perguntamos para onde ela tinha ido, e por que ela não nos perseguiu quando tinha cavalaria suficiente para fazer isso. Ela deve ter sido informada de sua chegada, e movida para unir forças. Tinamok pousou brevemente o copo, e completou-o. Espero que sim, bem, quando nos mudamos para o leste, fizemos questão de explorar ao nosso redor o máximo possível, vimos muitos soldados, e quero dizer muitos soldados. Deviam ser muitos milhares deles, os nobres do sul estão indo para as armas, felizmente eles pareciam estar focados em pontos de reunião, eles não estavam procurando por ninguém, caso contrário estaríamos ferrados. Seguimos para o norte pela rodovia principal até chegarmos à fronteira entre o norte e o sul. Conseguimos passar facilmente com a carta comercial real, ninguém pensou em cancelá-la, acho que eles tinham outras coisas em mente, e ninguém sequer inspecionou nossa carga. Scana largou a xícara, e estendeu a mão. Tinamok passou o vinho, e ela encheu novamente o copo. Você enviou uma mensagem para nossos assentamentos, os lugares onde a maioria ou todos são leais aos ideais do rei feiticeiro. Eu fiz isso sim. Tinamok respondeu. Eu despachei o maior número possível de soldados da Justiça Negra, e ordenei que eles passassem a palavra para todos os assentamentos da área, as redes de comunicação que foram estabelecidas revelaram-se muito úteis. A notícia chegou até Mindu outro lado, no dia em que Gustavo Montagne reuniu voluntários, e nossos exércitos estão se reunindo em seus próprios pontos de reunião, alguns estão se mudando para Kedin, outros estão se mudando para o norte, para cá, pelo menos nesta parte do país. Oburns? Cezé perguntou. Principalmente células subterrâneas, ainda temos pessoas lá, Robel e Gil Crestres tiveram que fugir da cidade, eles viajaram para o leste em direção a Abelion Rios, e um pequeno exército de seguidores humanos, e Demi Humanos está se reunindo perto de um pequeno lugar chamado Comonton, pode demorar um pouco antes que estejam prontos. Mas eles devem ter tempo suficiente para reunir suas forças, presumo que estejam em contato com Ihantel, mas não queria arriscar qualquer interceptação usando um feitiço de mensagem. Em suma, as coisas estão parecendo melhor, ouvi dizer que a guerra foi oficialmente declarada, e recebi notícias sobre Calca, mas não sei como Remédios reagirá a isso, ou como ela reagiu. Duvido que ela acredite. Você sabe como ela é. Ele disse, virando-se de Cezé para Neia enquanto explicava a situação. Neia acenou com a cabeça. Sim, eu só preciso de meios para derrubá-la. Aquela vadia tem que morrer, sem ela. Teríamos mais. Ela olhou para baixo com tristeza. Sem pessoas como ela. Iliana estaria sentada aqui conosco em vez de... Em vez de... Ela parou de falar, e terminou seu copo imediatamente, querendo que o álcool anestesiasse a dor, ela serviu outro, e terminou também, e então serviu outro. Scana pegou a garrafa, e serviu uma para si mesma, depois completou Tynamoc, e uma Cezé cada vez mais embriagada. Para Iliana, e a vingança que teremos por ela. Scana disse. Para Iliana. Eles disseram em uníssono, e terminaram o vinho, o humor de Neia ficou negro. Quero visitar o túmulo dela amanhã. Se isso não for um problema para todos vocês. Ela disse. Eles balançaram a cabeça lentamente. Não. Não é um problema. Tynamoc disse suavemente. Neia suspirou. Eu deveria me juntar aos padres para jantar esta noite, mas honestamente. Eu não acho que deveria. Cezé. Eu odeio perguntar. Mas se não for muito problema, você poderia visitar o templo hoje à noite, e dizer-lhes que estou cansada da viagem, e preciso descansar, oferecer minhas desculpas, e dizer-lhes que os verei amanhã. Os olhos de Cezé ficaram claros como o dia novamente. Protocolo de intoxicação desativado. Eu farei isso. Ela disse e colocou um adesivo na bochecha de Neia. Seja fofa. Ela acrescentou, e saiu. Neia soltou um suspiro pesado, surpresa com todas as maneiras que a palavra fofa poderia ser usada por aquela pequena donzela demônio. Tynamoc, estou realmente feliz em ver você, mas... Preciso descansar um pouco. De repente estou muito cansado. Neia disse se desculpando. Claro, eu já fiz arranjos. Ele disse, e tirou uma chave do bolso. Você está três dias atrasada em relação a mim. Quando ele deslizou a chave sobre a mesa, Neia pegou-a com uma expressão agradecida, e levantou-se. Scana, você vem? Ela perguntou, e a mulher mais alta olhou para ela com seu olho bom, e assentiu. Vejo você de manhã, Tynamoc. Vamos tomar café da manhã, logo após o nascer do sol. Scana disse docemente. Sempre um prazer. Ele respondeu, e apontou para a porta. Eles saíram, e rapidamente encontraram seu quarto. Neia se atrapalhou com a chave, e a fechadura por alguns momentos antes de entrar, e destrancar. Quando ambos entraram, e ela trancou atrás dela, Scana acendeu várias velas, e assim que ela estava se voltando para falar com Neia, ela descobriu que a papa guerreira estava a centímetros de distância, e ela se pressionou no abraço de Scana. A ousada, e a beijou apaixonadamente. Então ela recuou, e começou a se despir enquanto Scana olhava para ela surpresa. Ela estava prestes a falar quando o dedo indicador de Neia cobriu seus lábios. Não. Não fale, agora não, eu não quero falar, eu não quero pensar, eu só. Isso? Não pergunte. Apenas deixe-me sentir isso. Ela disse suavemente, Scana permitiu o abraço pele com pele, e fez tudo o que pôde até que as velas apagaram, e elas foram deixadas para dormir na escuridão ao seu redor, para tirar Neia da escuridão que a mantinha dentro de si. Reino Dracônico, Casa de Vanisa. A rainha Draudilon não sabia mais o que dizer enquanto Ainz olhava para ela, ela não encontrou os orbes que eram seus olhos. E quanto à sua recompensa para ela, ela também foi roubada. Ainz perguntou. Nossa. Ah. Bem. O problema é que ela não queria nada. Vermelion disse. Ainz olhou ao redor para o casebre de podridão em que ela havia sido reduzida a viver. Neste ponto, quando reduzida a isso, ele perguntou incrédulo. Nós. Não sabíamos, ela nunca nos contou, se ela tivesse. O rosto da rainha Draudilon se ergueu para olhar para Ainz. Se ela tivesse, eu teria feito algo, ela era uma grande heroína, claro. Claro que eu não teria deixado ela ser reduzida a isso, a uma vida arruinada, e a um casebre sujo para morrer. Se ao menos ela tivesse me contado. Eu prometo. Ela olhou para baixo, envergonhada de novo, e torceu as mãos. Ainz suspirou. Não, isso soa como ela, ela não estava interessada em recompensas, pelo menos não desse tipo, e ela desenvolveu um grande orgulho, ela provavelmente estava com vergonha de ter perdido tudo. E quanto a você, rainha Draudilon, devo pensar seriamente em seu governo contínuo quando sua nação estiver oficialmente integrada em meu reino. Ela a sentiu entorpecida. Eu vou morrer? Ela perguntou suavemente. Vermilhão, ouvindo sua pergunta, prostrou-se no chão imundo do casebre da residência de Vanisa. Por favor. Sua majestade. Minha rainha é realmente uma boa governante, eu sei que parece. Ruim. Muito ruim. Mas ela é dedicada ao seu povo, e ela não é estúpida, ela é capaz de aprender. Você com certeza deve saber o quanto ela os ama, ela se ofereceu para desistir de tudo para você salvá-los. Uma rainha assim só aparece uma vez por século. Certamente você vê o valor de um líder que tem o bom senso de proteger os fracos, mesmo que não tenha o poder para fazê-lo. Se alguém deve sofrer por isso. Eu sou seu primeiro ministro. É minha responsabilidade garantir que ela saiba tudo o que está acontecendo, certamente o fracasso é mais meu do que dela, se alguém deve morrer por isso. Deixe isso cair sobre mim, e envie um conselheiro mais sábio para a rainha em meu lugar. Foi a abordagem certa para os arenhains, e eles puderam sentir a tensão desaparecendo. Um argumento justo. Você precisará de ampla educação antes que eu a considere apta para governar após a integração, mas os nobres que a roubaram devem morrer. Você os entregará para mim? Ains perguntou. Ela a sentiu entorpecida. Não sentirei falta deles. Ninguém sentirá. Ela respondeu. Vou criar novos em um novo sistema, tomando emprestado os métodos do imperador sangrento, e criando uma administração mais competente. A um gesto do rei feiticeiro, Vermilion começou a se levantar lentamente. Bom, eu também preciso de mais uma coisa. Ains disse. O que será isso? Ela perguntou com medo. Vinte mil soldados, para abrir uma nova frente contra a teocracia Slane quando chegar a hora certa. Ele disse. Será feito. Ela respondeu. Bom. Ains respondeu com finalidade. Agora, precisamos de uma maneira de rastreá-la, então preciso de algo dela que ela leve consigo, mas... Não sei o que ela poderia ter carregado. Eles voltaram ao palácio enquanto discutiam o assunto, e um item após o outro foi abatido, finalmente a rainha perguntou. As moedas que você deu a ela, talvez senhor? Perguntou a rainha Draudilon. Ains balançou a cabeça. Ela tinha recebido elas recentemente, com pouco tempo para elas ficarem impregnadas com sua essência, além de serem dadas como um conjunto, e você ter apenas uma delas, seria tratado como um item quebrado, e de pouca utilidade. Mas... Talvez algo mais sirva. Ele disse pensativo. Demiurgo, mande-me Kyoko. E seus filhos? Sim. Todos eles. Ains disse através de uma mensagem, e um momento depois um portal se abriu, e através dele passou um inseto baixo, bem vestido, e com postura senhorial. Nem a rainha Draudilon nem Vermelion sabiam bem o que fazer com isso, e portanto, em vez de arriscar a grosseria, permaneceram calados. Kyoko, disse a Ains, tenho uma tarefa para seus filhos, você, e somente você pode fazer isso por mim. Ele disse com uma voz nobre. Claro, meu senhor, disse Kyoko de maneira educada. Meus filhos, e eu vivemos para servir, basta nomear a tarefa, e ela será cumprida. Eu preciso que você encontre um cabelo loiro, não um preso alguém, mas um perdido, você deve vasculhar esta sala, o pátio, e esta cidade inteira, se for necessário, quando você tiver, traga-o para mim. Se você encontrar muitos, traga todos. Ains disse, e quando o exército de baratas entrou pela porta, o único par de humanos ficou sinceramente feliz por não estar sob suspeita. Eles começaram a se aglomerar por toda a sala, suas formas minúsculas perfeitamente adequadas para encontrar a pista que Ains desejava. Enquanto os insetos trabalhavam, rastejando por tudo, Quindraldilon e Vermelion cuidadosamente contornavam as massas trabalhadoras com passos laterais lentos, e constantes que avançavam lentamente em uma curva até uma mesa que já havia sido revistada, e quando chegaram depois disso, eles se sentaram, e foram rapidamente acompanhados por Ains, que simplesmente cruzou as mãos esqueléticas, e esperou. Senhor, o que você fará com o cabelo dela se encontrá-lo? Vermelion perguntou curioso. Vou usá-lo para encontrar a localização dela, o cabelo é contado como uma parte do corpo na magia, portanto, com um único fio de cabelo, você pode encontrar a pessoa a quem ele pertence. Sim, claro, você usar a magia certa. Ele respondeu, levantando um dedo para expressar essa advertência. E se não for o certo? Perguntou a rainha Draldilon. Eventualmente, um deles será. Apenas verificamos todos eles. Ains respondeu. Então será uma noite longa? Vermelion perguntou. Não se tivermos sorte. Ains disse. Oburns, calabouço do palácio. O rei Astraca tinha uma cadeira muito confortável embaixo dele, algo que o deixava muito feliz, afinal até a carruagem mais confortável era. Cansativa, depois de um tempo. Todo aquele movimento e balanço foi um verdadeiro incômodo. Era ainda mais incômodo quando você tinha um convidado. Desagradável de quem você realmente não gostava como companhia. Mas isso ficou para trás agora. Ele tocou o rosto onde ela usou arranhá-lo, e esfregou o braço onde a corrente que ela transformou em arma ou atingiu, era um hematoma feio, e demoraria um pouco até que um sacerdote com magia de cura chegasse. Ele se levantou, e foi até a mulher inconsciente que estava encostada na parede, ela tinha correntes melhores agora, e não iria a lugar nenhum. Elas também eram a única coisa que ela ainda usava. Sua pequena proeza custou-lhe o que restava de sua paciência com sua teimosia. A cabeça dela estava baixa, e ele agarrou-a pelos cabelos, perto do couro cabeludo, puxou-a para trás, e olhou para o rosto dela. Ela precisava de um curandeiro mais do que ele, ele tinha quase certeza de que seu nariz estava quebrado. Mas ela não iria conseguir um, pelo menos não até que eles tivessem certeza de que ela precisaria de um para sobreviver a mais interrogatórios. Você poderia ter tido tudo o que uma pessoa poderia desejar. Ele disse para a inconsciente Vanisa. Você poderia ter tido riqueza, poder, posição, você poderia ter tido uma vida de luxo, e facilidade, e em vez disso você cuspiu em mim, tentou me matar. Bem, olha onde isso te levou. Em vez de uma sala confortável respondendo perguntas fáceis, você está nu em uma masmorra, e vai ficar muito mais doloroso antes que tudo acabe. O que você tem a dizer sobre si mesma? Ele perguntou com uma voz rouca, e irritada. Ele balançou a cabeça dela, ela se sacudiu descontroladamente em seu estado flácido. Bem, ele estalou, e empurrou de volta para baixo com tanta força que o queixo dela bateu contra o corpo. Ela não respondeu. Pessoas inconscientes raramente tinham muito a dizer. Qual é o objetivo? Ele perguntou a ela enquanto voltava para seu assento, e o recuperava, ele apoiou a cabeça na mão, e apoiou o cotovelo no braço da cadeira. Por que fazer tudo isso? Qual a utilidade da sua lealdade ao rei feiticeiro? Ele nem sabe que você está aqui, ninguém sabe, o cocheiro que viu o sequestro está eliminado, e ninguém mais viu você. É tão estúpido você ter resistido daquele jeito. Ele suspirou, e então a viu se mexer. Vanisa deve ter acordado em algum momento enquanto ele falava, porque ela respondeu. Não. Importa. Ela disse, e cuspiu sangue na pedra. Não importa se ele nunca sabe o que eu fiz, o que eu suportei, não importa se ele nem me encontra, ou mesmo se ele não se importa mais. Você não entendeu? Realeza estúpida. Ela retrucou, balançando a cabeça grogue enquanto levantava o rosto para encontrar o dele. Se ele nunca souber. Eu saberei. E eu não sou nenhum traidor, eu faria qualquer coisa por ele, suportaria qualquer coisa por ele, não importa o que você faça comigo, sim acho que sou apenas um animal, apenas um magro que nasceu para te dar prazer ou poder. Mas ele é o verdadeiro rei. Seus olhos ficaram claros, e frios, e o perfuraram com força, e confiança, mesmo com a voz grossa por causa do nariz quebrado, ela manteve a firmeza. Ele me trata como uma pessoa, ele é digno da minha lealdade, vale a pena morrer. Pois, e não importa o quanto você faça comigo, não lhe direi nada, seu vil vagabundo. Ela bufou sangue do nariz para a pele. Ela olhou para ele com um sorriso desdenhoso, e odioso, como se ele fosse o vômito de um cachorro sob seus pés, e então olhou para seu corpo exposto. Você acha que isso me envergonha? Ela perguntou com uma risada que parecia meio louca. Ou você só queria dar uma olhada no que eu nunca vou te dar de bom grado? Ela deu a ele um sorriso sádico. Talvez você esteja pensando que eu ficarei com vergonha. Por que você tem vergonha de como você fica nu? Talvez você não compare com a coroa de mais maneiras do que um. Ela riu, e ele ficou vermelho como uma beterraba. Eu pareço gloriosa em minha beleza, não há nada para se envergonhar, e eu desistiria disso apenas para um tipo, um Deus. E, bem, um outro que não é da sua conta, e você não são dignos de lamber a sujeira debaixo deles. Não, se há alguma vergonha aqui, é com você, porque a vergonha vem de suas ações, e de suas escolhas, não de coisas além de sua capacidade de escolher ou mudar. Ao tentar me envergonhar, você só se envergonha. Olhe o quanto quiser, mesmo se você me violar, tudo que sentirei por você é ódio, e desprezo. Ela riu de novo, e isso foi demais, ele se aproximou dela rapidamente, agarrou seu cabelo novamente, forçando seu rosto para ele, e disse. Não, você esqueceu outra coisa que vai sentir. Ele deu um tapa nela novamente. Medo. Você sentirá muito disso. Até me dizer o que eu quero saber. Ele disse, e foi então que o torturador entrou. O rei recuou, e sentou-se em sua cadeira quando um sujeito de aparência corpulenta, com olhos opacos, e cruéis, se aproximou. Vanisa tentou chutá-lo, mas não conseguiu encontrar um ponto de apoio para fazê-lo, e ele claramente tinha muita prática nisso. Dentro de meio minuto ele a colocou de pé com as costas nuas para o rei, e seu corpo esticado. O torturador mostrou-lhe o chicote, segurando-o bem abaixo dos olhos. Fale. Sem dor. Não fale. Muita dor. Ele disse. Ela podia sentir o cheiro rançoso de seu hálito quando ele se inclinou para sussurrar para ela, ela odiava a sensação de seus dedos sujos em sua pele, ela odiava o fedor de seu corpo que era. Através de algum milagre infernal, pior que seu hálito, seu nariz lembrava um ogro, e seus olhos pareciam os de um porco, ele parecia mais deme humano ou homem fera do que humano. Ela fechou os olhos com força, e balançou a cabeça em movimentos pequenos, e rápidos. Eu disse que ninguém pode me tocar sem que eu diga. Ela gritou, e jogou a cabeça para trás, batendo no rosto do torturador, fazendo largar o cabelo, e o chicote, e fazendo-o cair de bunda no chão. Você acordou minha maldita ira, sua vadia. Ele gritou, e voltou para o lado do rei. Não fale. Ele disse sem rodeios enquanto limpava o sangue. Ele pegou o chicote de volta, e o rei astraca falou. Que feitiço o rei feiticeiro usou em Aakpali? Ele perguntou. Qual era o seu nível? Com que rapidez ele matou? E foi fácil para ele usar. A voz dele era repugnantemente razoável, mas ela não disse nada enquanto o torturador praticava alguns golpes no chicote. Você pode salvar muitas vidas, e causar muita dor contando-me. Ele a lembrou, e novamente Vanisa balançou a cabeça, ela desejou pelo menos poder parar de tremer. Tudo bem, seja teimosa sobre isso. O rei disse, e olhou para o torturador. Continue. O chicote atingiu suas costas como sem facas, e Vanisa gritou como uma alma penada, lembrando a astraca de quando ela tentou matá-lo. Outro golpe veio logo após o primeiro, e ela arqueou as costas, e gritou novamente, este terminando em um lamento, sua carne se contraiu violentamente enquanto seu corpo tentava escapar. Um terceiro chicote atingiu a parte de trás de sua coxa, arrancando a carne, e uma parte distante de sua mente notou que o torturador era francamente amador. Ela sabia que havia maneiras muito melhores de fazer isso. Ainda assim doeu como o inferno, e ela não conseguiu conter o grito que veio com isso. Se isso importa, eu realmente não gosto disso, não sou especialmente cruel, se você tivesse apenas me respondido, não estaria sofrendo como está. A astraca disse, ele ergueu a mão para pausar o torturador, e se aproximou dela por trás, movendo-se diretamente contra sua carne, e sussurrando em seu ouvido, segurando sua cabeça para trás para que ela não pudesse se afastar de sua voz ou atacá-lo como havia feito antes. O torturador, ela tentou, ela lutou. Eu disse, tire as mãos de mim. Ela conseguiu falar, mas ele a ignorou, e sussurrou. Você sabia que existem limites para a magia de cura? Se um corpo estiver muito mutilado, os ferimentos da pessoa podem curar, mas eles apenas se tornam uma massa de cicatrizes, vamos fazer suas costas, de cima a baixo, e quando terminarmos, é hora da sua frente, e finalmente, do seu rosto. Você pode aguentar um pouco. Talvez até por um período de tempo impressionante, mas no final você vai me contar tudo, e mesmo se conseguir ver o rei feiticeiro novamente, ele não vai te reconhecer. Não sob todas as marcas que você terá, você será repulsiva, feia. Você descobrirá se os mortos vivos podem vomitar, e eu vou odiar cada minuto fazendo isso com você. Mas você vai odiar ainda mais, e eu farei isso de qualquer maneira. Você quer se ajoelhar aos pés dele novamente, como alguma massa feia, inojenta de dor, ver a pena, e a repulsa que você causa em todos ao seu redor. E ter que implorar aos outros para tocá-lo só para que você possa sentir algo, é isso que você quer. Você vai se matar em um mês, e apenas merecerá algumas palavras de desgosto antes que seu cadáver seja jogado dentro de um buraco perto da sarjeta onde você morrera. Vanisa começou a chorar baixinho enquanto as palavras dele forçavam a cena em sua mente. Mas não importa o que aconteça. Você vai falar. Ele retrucou, e empurrou-a com força contra a pedra antes de retornar para sua cadeira. Recomece. Ele disse ao torturador, e o chicote voltou para sua carne. De novo. E de novo. E de novo, até que ela gritou até ficar rouca. Mestre. Veja, mestre. Sou corajosa por você. Prometo que sou corajosa. Ah, não sou forte. Mas sou corajosa. Ah, serei nojenta de olhar. Para permanecer leal. Meu mestre. Por favor. Dói tanto. Má mate-me. Por favor. Faça isso parar. Ela sussurrou tão suavemente que por um tempo eles nem perceberam que ela não estava falando, e quando perceberam, ela estava inconsciente de dor, com a cabeça baixa novamente, e o rei Astraca suspirou de frustração. Devo chamar um sacerdote para curar, meu senhor? O torturador perguntou. Astraca ficou furioso. Absolutamente não. Deixi-a apodrecer assim, apenas dele um pouco mais de corrente, não queremos que seus braços sejam deslocados. Enquanto ela estiver inconsciente. Voltaremos a isso amanhã, e tentaremos isso na próxima. Ele se levantou, e saiu da sala, e o torturador foi com ele, deixando o corpo nu, e sangrento de Vanisa pendurado dolorosamente em suas correntes. Sua inconsciência foi menos duradoura do que eles esperavam, e ela acordou apenas algumas horas depois, uma bagunça amassada no chão, e se forçou a se levantar pelo menos um pouco, a tocha havia sido deixada acesa, e ela podia ver um pouco ao seu redor. A sala era mais larga do que profunda, e ela estava sozinha. A água pingava de algum lugar, e as pedras eram cortadas grosseiramente. Ela estava em agonia, suas costas estavam em chamas, suas pernas estavam em chamas, seus pulsos estavam em chamas, parecia que ela tinha sido cortada em pedaços lá atrás, e a queimação era insuportável, e havia um fedor horrível onde ela estava. Eu sujei a pedra. Seu nariz parecia quebrado, e o sangue escorria, ela conseguia pelo menos se mover, as correntes em seus pulsos tinham alguns metros de comprimento, embora apenas alguns passos. Doeu muito ficar de pé, ela se recostou para tentar sentir os locais da lesão, mas teve apenas um pequeno sucesso, a dor foi grande demais para permitir que ela segurasse as lágrimas, mas o ódio queimou mais do que o medo em seus olhos enquanto ela olhava na porta, seu olhar era claro, inteligente naquele momento, e um rosnado baixo passou por seus lábios sangrando. Ela falou em voz alta para a sala vazia. Eu te disse. Você não vai ganhar, seu bastardo. Ela olhou em volta, não havia nada que pudesse usar prontamente, mas então um momento de inspiração surgiu, ela respirou fundo, e mergulhou o dedo no sangue que havia perdido, e que se acumulou no chão de pedra. Ela sentiu outro lampejo de gratidão ao rei feiticeiro por ter dedicado tempo para ensinar leitura, e escrita, e com alguma luta, e esforço, ela começou a escrever com seu próprio sangue em seu próprio peito nu. Servo fiel. Suas lágrimas quando isso aconteceu não foram pela dor do que foi feito com ela, mas pelo que ela sentiria falta. Ela falou suavemente para o ar. Sinto muito, mestre. Vou sentir sua falta. Sinto falta de te provocar. Sinto falta de te ver. Sinto falta dos seus olhares para mim que me mostraram o que você deve ter sido em vida. Saudade daquele demíurgo maravilhoso. Ah, como vou sentir falta da nossa música. Ou vou, não sei se os mortos sentem falta de alguma coisa, ou mesmo se vou descobrir. Havia muito mais para aprender, ver, e fazer. Sinto muito. Mas não posso deixá-los vencer, e pelo menos assim. Ele não vai me quebrar. Só espero que você receba a minha mensagem, que entenda, e que me perdoe. Suas lágrimas continuaram caindo enquanto ela falava para o ar, e ela abriu a boca, fechou os olhos, esticou a língua o máximo que pôde, puxando-a só mais um pouco com os dedos, e depois de mais uma respiração profunda, e revigorante. Ela mordeu o mais forte que sua mandíbula permitiu, cortando a língua completamente o mais próximo possível da base, e cuspindo a parte cortada como um caroço sangrento. Sem língua para falar, seus gritos não se materializaram adequadamente, e ela se deitou no chão, e inclinou a cabeça para trás. Não demoraria muito para que ela se engasgasse com seu próprio sangue, então ela estaria segura, e ninguém poderia mais machucá-la. À medida que ela gradualmente perdia a consciência, ela olhava com olhos sádicos para o teto, em algum lugar lá em cima, a straca estava dormindo, confiante em suas vitórias que viriam, mas esta não seria uma delas. Quando o sangue começou a encher sua boca. Então ela não conseguiu respirar quando o engasgo começou para valer, isso doeu também, por cerca de um minuto, então seus olhos começaram a lacrimejar. E fechar.